Deixa eu juntar minha família Essas depois Traz quem tu quiseres pra mesa Onde como um, como em dois Deixa eu juntar minha família Essas depois Traz quem tu quiseres pra mesa Onde como um, como em dois Onde eu tenho 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 Casa dá pra mangop Dá pra palop Mapa não cobra esta raça de dog Casa eu encontro onde para os meus bros Uma família mas todas as cores Jota no bloco, entrada em top Ninguém entende se por tu sou soube Oficialmente entendi se é tecouva Bro no mundo inteiro Que o bicho é uma sopa não é igual Eu não nasci na banda Mas piso palco estipando a fazer propaganda É uma metade de mim Eu nunca quis a fama Nem quer saber quanta chavala tinha a tua cama E isso não é nada aqui Só merda real é tudo pra mim Esse blá blá não funciona aqui Eu já não procuro ter alívio Deixa eu contar só tudo o que eu vi Deixa eu juntar minha família Yeah Esses depois Traz quem tu quiseres pra mesa Onde eu tomo um gome em dois Deixa eu juntar minha família Yeah Esses depois Traz quem tu quiseres pra mesa Onde eu tomo um gome em dois 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 Andar de bicicleta, ah ah Meu sobrinho enquanto tu tives a pedalada aproveita, ah ah Quando ela chama, pra vir pra mesa Ela que acaba, toda tristeza Só uma passada, com subtileza Onde tem dança, não tem pobreza Deixa eu ajudar minha família Reças depois Traz quem tu quiseres pra mesa Quando eu como um comentário Deixa eu ajudar minha família Reças depois Traz quem tu quiseres pra mesa Quando eu como um comentário O que eu tenho? 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 Amém.